Fala turminha, tudo bom? Mexi aqui nessa televisão Philco hoje O modelo Topodidio, né? Foi um modelo bem difundido aí na década de 70 Ela é um modelo anterior ainda, aquelas Philco Ford Safari Tem bastante aqui no canal Essa televisão aqui é daí da década de 70 também Essa aqui é muito bonita, uma televisão muito bonita Essa aqui no caso é verde, né? Inclusive eu acho que não tinha nenhuma televisão verde aqui comigo Mas é muito bonito Tem uns modelos inclusive que é verde até essa moldura aqui da frente Fica até mais bonita, uma televisão até mais bonita que essa aqui Mas infelizmente é bem mais rara Essa aqui também não é feia não, hein? Ela tem alguns detalhes, ó Que foi causado durante o transporte Que essa televisão aqui eu mandei vir pelo correio Vocês vão ver aí a história dela aí Quem ficar aí pro reparo vai conseguir Ver como é que chegou aqui essa televisão aqui Inclusive eu tive que pegar uma sucata pra recuperar Pra deixar ela nesse estado aqui que a gente tá vendo Aqui também, ó Infelizmente ficou essa cicatriz Não teve jeito É uma pena, né? Porque é uma televisão tão bonita Philco Modelinho topodidio, né? Que o pessoal fala Tem uma... Essa aqui também tem um... Tem uma laranja, né? Vermelha, uma laranja Que também é muito bonito Tem algumas marquinhas aqui, ó É... Mas essa televisão tá em bom estado A parte eletrônica dela também tá boa Uh... Vamos ligar aqui pra gente ver Aqui está o café A antena funciona Ah, sim De nada, mamãe De nada É... Essa TV tem uns reparos interessantes também Reparo de sincronia Do áudio também É... É... É uma televisão preta, é claro, né? Obviamente É... Esse aqui é o brilho mínimo Eu gostaria... Eu acho que o tubo não tá 100% Ele deveria diminuir um pouco mais o brilho Infelizmente tá assim, né? Mas ela tá em excelente... Ou assim... Não vamos dizer em excelente estado Mas o foco, por exemplo Tá muito bom Isso aqui é da transmissão que eu tô fazendo Esse cantinho Por favor, eu peço que não se deixe Aqui é o contraste Brilho, ó Dá pra aumentar mais o brilho O áudio tá muito bom também Um momentinho A televisão tá muito boa, né? Aqui a gente não sintoniza mais nada O... Sintonia fina também tá funcionando Eletronicamente tá muito legal a TV E na parte física tem esses pequenos problemas, né? Que a gente viu Aqui tá um pouquinho o gasto também As molduras Mas isso aqui é... Eu ia dar uma pintada Mas eu resolvi deixar assim mesmo Deixa assim mesmo Aqui também ela tem esses detalhes em prata, né? Quem sabe mais pro futuro aí Eu... Deu uma... Deu uma... Pintura Mas eu acho que eu vou deixar assim Eu não gosto muito de pintar, né? Os controles também Também... Tão satisfatórios, né? Mas é isso aí, pessoal Espero aí, né? Que vocês continuem aí no vídeo Vai ser bem interessante o reparo Foi um reparo bem legal Mas quem for ficar por aqui, né? Obrigado por ter assistido E pra quem vai continuar aí no vídeo Que seja divertido, tá bom, pessoal? Então um abraço aí pra vocês aí Que estão ficando aí E pra quem vai continuar o vídeo também, né? Valeu, pessoal Obrigadão Tá aí, pessoal Finalmente chegou aí a televisão, né? Depois de... Mês e meio, mais ou menos, ó E é dia 26 de março É... Não molhou não Mas a caixa aqui Foi feita realmente não é boa, não Não gostei Vamos ver como é que ela tá por dentro, né? Já fiz esse vídeo aqui É... Já tô fazendo a abertura Que eu acho que talvez não esteja muito boa Apesar que eu não vou reclamar, não Seja do jeito que estiver, né? Porque se balançando a televisão Vou ter que usar aqui um... Um pouco a mão aqui, pessoal Usando a... Balançando um pouco a caixa Tem alguma coisa meio solta dentro Então... Eu acho que... Não sei se a pessoa, de repente, soltou os botões, por exemplo, né? Ou se quebrou Não parece que tá quebrado assim, mas... Nunca se sabe, né? A parte mais... Às vezes pode ser o... Onde você parafusa o tubo, né? Ele é um ponto fraco da televisão Às vezes pode ser que ele... Que ele abra... Que ele quebre... Aí... Até que tá... Até que tá bem, sim, a caixa A pressão que tava ruim, né? Não tá muito ruim, não Não, isso aqui é uma televisão verde Eu queria uma televisão verde Eu tenho... Eu comprei até duas coloradas aí pra... Pra ter como uma televisão verde, né? Mas nenhuma delas deu muito certo Colorado não tem em cima... Um circuito muito bom Eita Vamos ver aqui Peraí que eu vou ter que usar as duas mãos, pessoal Aí está... O estado da televisão, né? Como digera de se esperar Não está nada bom Infelizmente a televisão não... O que eu falo? Os correios não servem pra... Pra esse tipo de... Serviço, não Os caras não têm... Não têm competência, não Não sei se a outra transportadora teria, né? Mas... Os botões aqui Não sei se a pessoa tirou ou se caiu, né? Vamos ver o que mais que tem aqui Os botõezinhos, né? Infelizmente... Correio e televisão não combina, não Bem ruim Talvez tenhamos que arranjar uma outra frente Isso aqui não é um modelo muito raro, né? A parte de trás... Ixi, está totalmente destruída Aí, ó Tem jeito, não É... Infelizmente, né? Fazer o que, né? Esse é o... Resultado dos correios Bom... Isso chega à conclusão aí Pra quem, às vezes, fica reclamando, né? Que não... Não faça entrega pelo... Pelos correios, né? Às vezes o pessoal acha ruim Reclama É por causa dessas coisas aí, ó Televisãozinha destruída, né? Uma televisão tão bonita Destruída Fazer o que, né? É Tá aí Esse é o resultado aí dos... Dos correios Fazer o que, né? Bom, continuando a saga Eu até consegui aqui uma televisão aqui, ó Por um preço razoável, né? Foi difícil porque essas TVs já estão meio raras E o pessoal está pedindo meio caro Mesmo sem funcionar Mas eu consegui uma TV aqui, ó A parte aqui que nos interessa está boa Essa aqui é a televisão aberta Ela não está funcionando, tá? E também ela já teve várias intervenções aqui, ó Capacitorzinho não é original Tem um diodo trocado Aqui também está mexida Mas eu não acredito que seja por isso Que não esteja funcionando Deve ter... Com o tempo deve ter parado mesmo Tem capacitor aqui na... O capacitorzinho aqui está bem ruim Esse azulzinho também deve ter sido mexido Enfim Está faltando... Eu tenho uma tampinha aqui, ó Está vendo a proteção... Eletromagnética ou alguma coisa assim, né? Mas enfim É... Finalmente que consegui a televisão Essa televisão aqui estava bem ruinzinha Está aqui, está vendo o botão aqui, ó Bem enferrujado Está com o Zinabre, na verdade Ele queria... Esses botões aqui estão ruins Tem um botão aqui que eu não sei nem se é original Quebradinho Não, não é esse aqui Não é esse aqui, ó Acho que não é o original dela Pelo menos a que eu comprei não tem esse botão É... Está bem... Com bastante Zinabre, ó Está bastante ruinzinha essa TV aqui Está bem suja Ela é cinza Está bem sujinha, né? Mas ela tem antena, está vendo? Esse aqui também eu quero colocar aqui Que essa antena aqui está quebrada Eu acho que vai dar para unir as duas E fazer uma televisão só, vamos dizer assim, né? Até mesmo porque aqui tem um controle, ó Esse daqui, ó Está quebrado, ó Acho que quebrou nos correios E tem esse... Esse ajuste aqui, ó Olha Dei uma desmontada aqui na TV Apesar dela não... Não ser tão ruim de fazer manutenção Por exemplo, esse... O sintonizador, está vendo? Ele é... Só é preso por parafusos E dá para desconectar ele aqui A alimentação, né? Por esses plugzinhos Tem alguns pontos aqui na TV Que é difícil de mexer, ó Esses capacitores aqui para trocar, ó Vou ter que desmontar toda essa parte aqui, ó Tirar a placa, na verdade, né? Vou ter que tirar esses pontos aqui, ó Esses pontos de solda Aqui também E vou ter que desconectar os transistores aqui, ó Todos eles têm cabos curtos Esse aqui está no trafinho Vem direto no trafinho Tem que tomar muito cuidado aqui Essa televisão aqui tem algumas... Lembram, né? Um pouco a Philco Ford Ela já tem algumas coisinhas parecidas com a Philco Ford Posição do... Do horizontal Transistor aqui do horizontal Esse filtro aqui também de oscilação Tem algumas lembrancinhas, viu? É isso aí Esse aqui é um dos capacitores da fonte Tá mais sujo do que feio, né? Agora vou ter que desmontar isso aqui Mas antes deixa eu só dar uma olhada já aqui com vocês Aqui na válvula retificadora de mate Olha que bonitinha aqui, ó É uma 1S, aparentemente 2A 1S, 2A Como ela estava aqui na casinha dela Na hora que puxou, né? Que tirou Acabou raspando um pouco aqui a tinta Tem que tomar cuidado também pra manusear Que essa aqui nem tanto Mas tem umas... As válvulas que só de você respirar em cima Já saia a inscrição, né? É muito bonitinha Philco Cool Chassis TV Quando... Ah tá Quando for substituir Exigir Exigir Philco Os originais, né? 7, 7, 39 7, 1, 39 Provavelmente é a data dele Made in Japan Ela tá... Tá bacana, a válvula Não tá ruim, não Tem um... Pequena falhazinha aqui Mas que não impede em nada Seu funcionamento Tanto é que ficou aí durante anos, né? Mas é isso aí Muito bonitinha essa válvula Agora o negócio aqui Vai se desmontar isso aqui Eu queria te mostrar só como é que... Os entraveis que é às vezes Muitas vezes fazer essas manutenções, né? Nessas televisões Principalmente as menorzinhas Quanto menor a TV Mais condensado é E mais uma coisa depende da outra, né? Aí vamos lá, né? Vamos continuar aí Tá aí, capacitores trocados Terminei de trocar aqui os capacitores de circuito, né? Deu uma limpeza geral Esses capacitores aqui Ainda quero dar um... Trocar esse de lugar Porque não ficou bom, não Esse aqui ficou curto E acabei Pondo esse aqui em cima do... Resistor Ele vai esquentar E não é bom, não Eu vou trocar esses dois capacitores Vou rearranjar Provavelmente vou colocar esse pra lá cá Vamos ver como que eu vou fazer Não sei ainda Porque... É bem escasso o espaço aqui, né? Pra deixar eles aqui Depois ligar com o fio aqui Não vai ficar... Acho que não vai ficar bom, né? Mas isso aqui ainda vou resolver Questão aqui... Perdão É que... Esse aqui, ó É o esqueminha da nossa televisão É... Chassi 379 370 370, né? 370 E... Olha que curioso Dá uma olhada nessa fonte aqui, né? É... Ponte com quatro diodos, né? Ponte completa Edificador de onda completa também Esse aqui é um... A fonte dela é regulada a Zener Ela tem três transistorzinhos O regulador, o drive E o amplificador de erro, né? Provavelmente Amplificador de erro, isso aí Ela dá uma tensão de menos 12 volts Só que se você olhar aqui, ó A gente só vai conseguir achar dois... Dois diodinhos Não tem... Não tem mais diodo aqui Esses caras aqui É o Zener, tá vendo? Esse transistor que fica aqui na... Anticipador é o... Regulador E esse aqui é o driver Não tem nem três transistores aqui Essa fonte Se a gente olhar essa outra aqui Que é aquelas catinhas que eu comprei, né? Tá tudo bem Tá tudo mexido aqui Uma salada mista de... De diodos Mas ela tem os quatro diodinhos aqui E a fonte aqui, ó Ela tem todos os diodos Os transistores Perdão Provavelmente o driver Esse aqui Tem o transistor regulador aqui atrás E esse aqui é o transistor Amplificador de erro, né? Amplificador de erro Então, essa fonte aqui Ela tá correspondendo com o que a gente tem aqui Mas essa aqui Mas essa aqui tá meio estranha, né? Eu tirei o circuito dessa fonte aí Tava achando meio louquinha essa fonte, né? Eu tirei o circuito dela E esse aqui, ó O circuito da fonte é esse aqui, ó Esse trafo aqui, ó Esse trafo aqui, ele tem um central tape, né? Ele tem um central tape que vai ligado aqui E esse circuito aqui Exatamente esse circuito A gente tem os diodos aqui, né? Os retificadores Uma curiosidade dessa TV Tanto dessa quanto dessa aqui, né? É que o chassi dela É o comum a todo circuito O maior potencial, né? Geralmente, as fontes são assim, né? Você vem aqui com o central tape, né? Geralmente, o terra é o pino central aqui do transformador, né? Aí você faz a retificação E aqui vai ter o mais 12 volts Filtrando, né? Tava faltando o capacitor aqui, minha filtragem E vai dar os 12 volts No nosso caso aqui É... A escolha aqui do projeto foi Fez a retificação Nessa retificação Que seria os 12 volts aqui, no caso, né? Vai pro chassi Ele tá indo pro chassi A gente pode ver aqui Diodinho aqui, ó Vai pro chassi Mais 12 volts Zero volt aqui, no caso, né? E a regulação da fonte Ela é feita no central tape aqui, ó Ele tem um... Um capacitor aqui Ele passa pro fusívelzinho E aí tem todo o circuito regulador Que é exatamente esse aqui Aqui é o chassizinho, né? Dele Você pode observar que... Assim... Apesar dele tá ligado aqui no chassi A... A relação entre as tensões É a mesma, tá vendo? Aqui a gente tem zero Aqui tem menos 12 Mas é só um modo de chamar A gente poderia chamar aqui de 12 E aqui de zero também É só somar 12 Soma 12 aqui Soma 12 aqui Então dá zero e 12 Ou então a gente poderia pegar esse caso aqui E subtrair 12, né? Ficaria zero e menos 12 aqui Essas tensões, na verdade, é mais uma... É... O que importa nelas é a diferença de potencial, né? Se você tá chamando de menos 12 aqui E zero Ou zero e mais 12 No fundo dá o mesmo É só o curioso que A regulagem dele é feita no central tape Eu particularmente nunca tinha visto Uma fonte Nessa configuração aqui, não É a primeira vez Dá até um nó na cabeça, né? É... Pegar uma fonte dessa aqui Dá até um... Olhando assim a primeira vista Eu fiquei meio sem entender O que tava acontecendo Tinha que dar uma... Tinha que tirar o circuito Pra ver direitinho o que tava acontecendo aqui, né? Nunca vi, nem... Eu dei uma procurada aqui Não achei nada sobre a respeito disso Mesmo em literatura, né? Em livro Nunca cheguei a... Ver essa configuração maluca, não Mas enfim Tá funcionando, né? Funciona A gente já viu que funciona Eu vou... Ligar aqui o circuito, né? Vamos colocar essa televisão aqui de lado Vamos ver se vai... Ligar isso aqui Acabei de trocar os... Capacitores aqui Deixa eu ver se já tá ligado aqui Eu já tinha visto isso Tá ligado A televisão ligada Plugar ela na tomada, né? Já deixo ligado Que aí se acontecer alguma coisa Eu já tiro da tomada Não tem que ficar rodando o botão Mas já tá... Eu verifiquei aqui, ó A polaridade Uma coisa interessante É verificar bem a polaridade Do... Dos capacitores Pelo... Circuito impresso Porque como... Como esse... Como essa TV é ao contrário, né? O maior potencial é no chassi Os capacitores parecem que estão todos invertidos Em relação às trilhas Porque as trilhas maiores São o maior potencial Geralmente é o terra, né? As trilhas maiores Geralmente é o terra Nesse caso O maior potencial É o que tem a trilha maior Então os capacitores Dão a impressão Que estão invertidos É engraçado É curioso isso Deixa eu ligar aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se tá... Ok Aí, ó Ligou a televisão, né? É engraçado Que não tá saindo som, né? Ah, eu esqueci de conectar o... Falante Claro, né? Eita, nós Mas é... Incrível, né? Bom, tá aí, ó Conectei o alto-falante, né? Do jeito certo aí E... Eu queria só dar uma medida Aqui na fonte Junto, né? Por exemplo, aqui, ó Tá... Vamos medir aqui Na saída da fonte Aqui, ó O terra... O... O comum, né? Do multímetro Tá aqui no chassi E aqui na saída Tá dando, ó 13.6 volts Tá bom Negativos, né? Como é de se esperar Tá bom Mas essa TV Não tá sinfonizando, não Deixa eu ver Se eu consigo Cuidado aqui Porque o tubo Ele tá Como o tubo Ele tá desconectado Do terra aqui Nessa parte externa Aqui, então Provavelmente Ele deve ter algum potencial Aí Então ele daria um choque, né? Muito provavelmente, né? Porque, ó Como ele trabalha com a auto-tensão Esse aqui O tubo, ele é um capacitor E ele pode acumular É... Ele equivale a um capacitor, né? E, então Externamente Ele pode acumular um pouquinho de carga Por isso que ele tem que estar conectado sempre, né? Só que o fiozinho curto O bracinho curto Não dá pra gente fazer isso agora Ela teve que não estar Sintonizando Porque Ela deveria estar cheando O outro falante, né? Então comecei a pesquisar aqui um pouco Do que pode ser Eu comecei aqui pelo Amplificador de vídeo Apesar dele Em princípio não Ter uma relação direta Com esse problema, né? Mas, é... Eu já achei uma coisa meio estranha aqui Por isso que eu come... Eu já vou atacar por ele Eu tava fazendo uma verificação básica, né? E, por exemplo Eu descobri que aqui Tá ruim essa tensão aqui, ó Não tá... Aqui tá menos 12 Aqui é onde deveria ter 70 volts Tá com 13 Menos 13 Menos... É menos 13 e pouquinho Deveria ter 70, né? Então a fonte do amplificador de vídeo Tá com problema Essa tensão ela vem daqui, ó Desse Y aqui Ela é bem parecida Com aquelas televisões Fio Forte Safari Esse aqui ele vai pro... Apagamento... Ah, não Apagamento não é... Sincronismo Mas em princípio Vamos... Seguir aqui pelo Y Pela fonte do... Fonte do amplificador de vídeo, né? Essa tensão vem do Fly Uma fonte aqui no Fly Essa aqui no caso é Y 130 volts O negócio aqui O problema é que eu... Eu fiz a medição aqui Tem... Tá com menos 13 volts Ou seja Não tá dando 130 volts Então pode ser que esse diodo Esteja aberto É... Ou esse... Ou até mesmo Esse capacitor em curto Mas o que acontece? Eu... Não, não É... Pode ser que esse diodo Tá aberto aqui, né? Porém eu midi ele Ele está ok Está bom Aí eu midi os... Medi nos pulsos aqui, ó Antes do diodo Vamos ver se ele tem pulso aqui Eu vou ligar a TV Tá aqui no diodinho Dei 808 Mas, ó Tem só menos... Menos 12 volts E não tem pulso nenhum Bom, antes de continuar aqui Deixa eu só ter certeza Que o horizontal está ok Fiz a substituição aqui do... Da bobininha Que o... Correio... Que quebrou no transporte, né? Aparentemente é só a haste Que está ruim nela, né? Mas eu não estava conseguindo ajustar A frequência Então eu peguei o sucato que eu tinha Já fiz aí E já ajustei a frequência Direitinho Aproximadamente, né? Só para não ficar muito fora Eu estava com 18 kHz 18 kHz A gente pode ter Algumas medidas Meio falsas aí No caminho Então Está aí, né? Está Está aí do horizontal Aqui está operando Só que a gente continua Sem... Sem pulso aqui, né? O flyback Não parece que está ruim, não Agora a gente tem só um volt Aqui Isso aqui é depois do... Isso aqui é na fonte do... Meu Deus Do... Amplificador de vídeo Vamos ver Antes do amplificador Antes do diodo Aqui Temos um volt também Ele também está sem os pulsos Às vezes as coisas são mais simples Do que parece Aí, ó Está vendo isso aqui? Esse aqui É o fio que sai do fly E vai para o diodo Ele... Está com solda fria Aqui, ó Está aqui, ó Ele sai lá do fly Bom O próximo passo É voltar Soldar o cara aqui no circuito E vamos ver se os pulsos Aparecem lá, né? E vamos ver como é que vai se comportar a televisão Vamos lá Olha só o que me apareceu aqui 130 volts Está aí, ó Está antes dos resistores Tudo, né? Então ele vai dar uma baixada ainda Mas já está legal aí, ó 140 volts Voltou a tensão A tensão de vídeo voltou Eu ainda não consigo ter um controle legal do brilho Porque o circuito realmente não está muito bom Mas ele está atuando um pouquinho Dá para reparar, né? Tirando isso Estava dando uma verificada aqui na... Na solda fria Consegui sintonizar Dá para sintonizar Ele está fora de... Eu não estou conseguindo fixar a frequência horizontal Mas tem algum... Tem alguma coisa aqui, né? Mal contato Alguma coisa aqui no seletor É... Se o seletor costuma me dar mal contato Eu vou ter que abrir Para eu fazer essas soldas aqui, né? Eu vou abrir E vou limpar os contatos dele por dentro E essas... Pode contribuir para uma má recepção, né? Apesar que A STV também tem um problema Que não está... O áudio Não estou conseguindo sintonizar o áudio, não Mas eu vou resolver primeiro essa parte aqui Sintonizador Limpar ele Solda fria E aí eu vou... Vou ver conforme ficar a televisão Vou dar uma olhada nesse... No circuito aqui da horizontal, né? Com parador de tensão, tudo E... Por fim, vou dar uma olhada nesse áudio aí Porque aqui não está funcionando, né? Vamos por partes Vamos dar uma limpeza aqui E aí, pessoal Como é que... Cada televisão tem um... Um método, né? Mas esse aqui é bem comum, ó Você tem esse contato aqui E esse outro fixo na placa, tá vendo? Na hora que você roda Na hora que você muda de sintonia Ele... Ele... Um mesh de... Deixa eu apoiar ele aqui, ó Olha lá Ele vai rodando E vai selecionando as bobinas Ele tem mais de um Nesse caso aqui Ele tem mais de um Cada uma dessas placas aqui Tem... Uns contatinhos, tá vendo? Isso aqui às vezes suja E precisa limpar Esse aqui eu vou fazer um teste primeiro Eu só... Passei um limpa com tatos aqui, né? Mas às vezes precisa dar uma... Lixadinha Não é muito legal Porque você gasta o material Ficar lixando, né? Então eu vou tentar recuperar ele Sem ficar... Sem lixar Até mesmo porque ele não tá tão crítico Aparentemente não tá tão crítico É... Essas bobinas aqui É importante aqui não... Me ficar mexendo na posição dela Pra não sair de sintonia Menos que seja estritamente necessário Que não é comum, né? Porque ela fica... É... Guardada dentro da... Da caixinha aqui Metálica, né? Mas enfim Eu fiz aqui a limpeza Vamos ver... Vou colocar ele de novo aí Vamos ver qual vai ser o resultado Só em último caso vou... Vou passar uma lixa Alguma coisa assim Vamos fazer um teste assim E aí eu vou... Se ele continuar ruim Eu vou procurar no circuito Algum problema Bom, turma Dá... Tava pulando um pouco a... A tela Mas aí como que já melhorou Não tô... Tô até sem antena A sensibilidade dele Já melhorou bastante É que tá... O horizontal dele Não tá fixando, né? Mas ó Já melhorou muito Eu vou tentar regular aqui Também um pouco o... Dar uma regulada aqui na... No controle de ganho aqui do... Circuito de RF Alguma coisa assim, ó E ver se ele melhora mais Ó... Talvez até, ó... Tá pouco sensível Vou dar uma regulada aqui Mas eu acho que ainda vou ter que mexer nesse circuito aí Mas vamos ver, né? Já deu com... Já melhorou bem com a... Limpeza Ó... O sinal de sincronismo Do... Horizontal Tá aqui, ó Mas ele tá variando um pouco Tá vendo? Pode ser alguma interferência aí do... Vertical Ó... Tá vendo? Ele tem esses... Ele tá com alguma interferênciazinha Ó... Também tá bem mais baixo Aqui Ó... Ó... Vou fazer o seguinte Eu tô medindo nesse ponto aqui, ó Com o parador de fase, ó O sinal dele é assim, ó Tem que ser estável Esse sinal, ele vem por aqui Ele vem do separador de sincronismo Que é esse cara aqui Aqui vem o sinal lá do amplificador de vídeo Entra aqui no transistor O transistor, ele separa o sinal de vídeo do sincronismo, né? Que vem junto Vem tudo junto aqui Aqui é a alimentação O sinal, ele vai sair por aqui Ele vem... O sinal, ele vem por aqui, ó Essa parte que ele vem pro... Pro vertical, tá vendo? E aqui ele vem pro horizontal Que vai dar ali naquele... Ele vem por aqui, ó Daqui, ó O que que eu vou fazer aqui? Geralmente o que dá problema aqui É o capacitor, né? Esse de 2K2 aqui 2N2 O resistor também pode ser Mas é um pouco difícil Se der uma variação nesses componentes aqui Eles tem que ser Mais idênticos possíveis, né? Se der algum probleminha neles É... A gente pode ter um... Uma variação aí no sinal Mas eu vou apostar primeiro nesse cara aqui, ó Eu vou trocar esse 801 aí Nem sei se compensa a gente medir aqui Esse daqui Eu vou trocar ele logo de cara, viu? E vamos ver qual vai ser o resultado, né? Esses diodes aparentemente estão bons Esse cara aqui também De repente Compensa trocar, né? Então vamos lá Vou dar uma... Vou fazer isso aqui Vou trocar esse cara aqui Áudio... Áudio funcionando Eu tive que... Eu acabei fazendo... Eu acabei fazendo aqui a parte do ódio da televisão Offline Que não é uma coisa... Não foi uma coisa muito complicada E eu tô um pouco apressado já com essa TV aqui Faz um tempo que eu tô com ela Mas eu vou mostrar aqui o que que... O que que foi feito Algo bem... Bem tranquilo O negócio foi o seguinte Eu comecei a testar como é a área de áudio, né? Então eu comecei do... Pra testar a parte de áudio Eu sempre começo do botão de volume Eu acho um método bem interessante, né? Então o que que eu fiz? No caso aqui eu usei o osciloscópio É... Mas pode usar um amplificadorzinho de... É... Computador Ou você pode montar você mesmo um amplificadorzinho, né? Só pra testar se tem sinal aqui Se... Pra... Se tava chegando o sinal aqui na base do... Pré-amplificador, né? A questão que eu medi aqui No caso eu medi com osciloscópio Podia ser com o amplificador Você liga o amplificador aqui Ver se tem som, né? No caso não tinha nada aqui Então o que que eu fiz? Eu medi antes do botão de volume aqui É... Eu fiz uma medição aqui Também não tinha nada Aqui também não tinha nada Então aí Eu fui voltando, né? Fazendo o circuito normal Aqui tem o... É... Tem o detetor de FM, né? No caso eu não medi nada aqui Porque... Aqui é um pouco mais difícil de tirar conclusões Então eu já fui pra cá Pra esse transistor aqui que é mais tranquilo E aqui observe o seguinte Quando eu medi aqui É... Eu encontrei os 13 volts Aqui ele tá... Medindo o positivo O chassi como positivo Aqui ele tá marcando terra Mas ele mede como se fosse o positivo O maior potencial Então quando eu colocar o ponto negativo aqui Vai dar 13 volts E aqui Vai dar os 2.8 Fazendo essas medições Eu cheguei à conclusão Que aqui realmente tinha 13 Mas aqui tinha 0 É... Algo bem próximo de 0, né? Pode considerar 0 Então... É... Aqui eu já tô medindo tensões, tá? Não tô mais medindo o áudio Até mesmo porque não vai dar pra gente ouvir Porque o FM não tá detetado aqui, né? Então aqui não adianta a gente usar o amplificador Aí... É... Só pegar o lápis aqui Então... É... A conclusão mais... Inicial que a gente pode tirar é que... Ou esse circuito aqui tá aberto, né? O transistorzinho tá aberto Ou a gente tem algum problema nessa área aqui Nesse circuito aqui É... Como eu acabo sempre desconfiando Mais do transistor do que de um resistor, né? Eu acabei fazendo a medição de resistência na placa mesmo É... Pra... Nem tanto surpresa, vamos dizer assim, né? Não media resistência nenhuma Tava circuito aberto Resistência infinita É... É importante observar Nesses casos aqui Quando tá medindo em escala de diodo Esses... Perdão Que... Às vezes eles... Essa junção, ela chega perto de 1K Ah... O valor dela chega perto de 1K Então às vezes quando você tá medindo com... Multímetro na escala do diodo Pode dar a impressão que tá aberto É... Então... Aqui eu acabei medindo na... Na... Com multímetro em... Em 2K mesmo, né? Em resistência E continua sem medir nada Eu tinha uma sucata aqui Eu medi aqui, né? É... Vi que aqui dava cerca de 950K Perdão 950 Ohms E... Então já... Já... Me deu um grande indício Que aqui tava... Que esse cara aqui tava ruim Eu saquei ele... Saquei ele do circuito É... Coloquei um outro... Transi... Um outro transistor Da sucata mesmo Aqui eu usei um da sucata mesmo, viu? Eu não... Eu poderia usar um... Acho que aqui um... 3, 2, 8 Eu acho que funcionaria 3, 3, 8 3, 2, 8 Eu acho que funcionaria bem É esse cara aqui, ó Deixa eu apontar ele aqui, ó É esse cara aqui, ó Como eu tinha ele numa sucata, né? E... Ele já... E é da época, né? Acho interessante essa TV aqui Até mesmo porque ela vai ficar comigo Então... Não tem problema É... Mesmo que ele seja um componente mais... Mais velho, né? Não tem problema, não O que eu tirei do circuito é esse cara aqui, ó TV... TV... Não vai focar... 16B A TV 16B MP3 MP3, hein? Garotinho MP3 Ele tá aberto Realmente ele tá aberto É... Não tá funcionando Eu vou ver se eu... Será que eu consigo medir ele? Eu vou ver se eu consigo medir ele no próximo Take 1 Sperl pra vocês Então... Eu subi fazendo substituição Voltou a televisão Voltou a... Falar normalmente, né? E agora... Só que o... Problema do horizontal continua, né? Eu troquei... Eu troquei o... Capacitorzinho aqui Esse cara aqui, ó Mas não deu certo, não Então... As próximas conclusões que a gente pode... Fazer aqui na questão do... Do horizontal... É meio... É mais complicado, né? Porque esse circuito horizontal, ele... Ele entra no regime de funcionamento E ele se acomoda E é difícil a gente descobrir exatamente o problema, né? Então, apesar de a gente tá... Eu... Tá meio desconfiado daqui Tem uns 60 Hz, né? É... Que não deveria O que eu vou fazer aqui é o seguinte Primeira coisa, eu vou trocar esse cara aqui, ó Esse... Capacitorzinho Ele é um... É uma realimentação aqui Pra estabilizar um pouco Pra dar uma estabilizada no transistor, né? Mas se ele tiver meio ruim De repente ele pode tá oscilando Alguma coisa assim Não sei, é uma suspeita remota Mas eu quero trocar aquele cara lá É... Resistores Aqui talvez eu não... Não mexa Ou eu mexo numa próxima etapa O que costuma dar problema Nesse tipo de circuito aqui também é o... São os diodinhos em fuga, né? Se ele der fuga no diodinho Ele não vai conseguir... É... Estabilizar... A frequência do horizontal corretamente O problema é que no esquema Fala que esses diodos aqui É um OA85 É um diodo germânio, né? Bem antigo E... Não... Não tem equivalentes fáceis atualmente, né? O mais próximo que a gente tem é o 1N60 Que ele é... Ele... É aquela história Ele é igual, só que é diferente Ele tem todas as características De um OA85 Só que a tensão de reversa dele É mais baixa A do OA85 É 115 volts Tensão reversa E do 1N60 É... 60 volts Então... É... Pode ter algum problema Mas eu acho que não Porque aqui, ó Nós temos 4,5, né? Ainda que seja 45 Dá pra gente usar E aqui que vem do Fly, ó É... 2 volts, né? 2.35 Então... Acredito que dê pra... Acredito que dê pra substituir Eu gostaria de fazer a substituição, né? Aqui são os pulsos de retorno Que vem do Fly Aqui é um filtrozinho É... Que já foi trocado Esse aqui, no entanto Faz mais uma filtragem de ruído, né? Nossa, turma Nem acredita Tá certo Perdi muito tempo aqui na STV Essa aqui, no caso Esse tubo aqui É... Eu tô testando ele, né? Por sinal, tá... Tá muito bom, não Tá no finzinho já Mas o... Finalmente consegui achar aqui o problema Eu fiz vários testes aqui Cheguei a trocar o comparador de tensão aqui O... Perdão Comparador de fase Por diodinhos 1N60, né? Os originais eram esses aqui, ó OA85 É... Aparentemente eles estão funcionando normalmente Eu já vou deixar eles aí Porque assim eu já tiro essa dúvida Se eles podem funcionar nesse circuito ou não Mas eu já usei bastante eles É... Esses diodinhos vão ficar aí bastante tempo também Eu vou usar... Testar bastante essa TV, né? Mas... Depois de muito testar Troquei... Troquei alguns capacitores aqui, né? Quase tava trocando já os resistores Mas eu realizei uns testes Eu vi que... Eles não aparentavam estar ruins Não aparentavam ser o problema, né? Mas no fim Deixa eu falar logo o que é o problema É... Esse cara aqui, ó O D8... O T801 Ele... Esse cara aqui Ele não... Não tá... Aberto e nem... Ele tá com fugas Ele não tá nem curto e nem aberto Ele tá com... Provavelmente ele tá com fugas, né? Eu acabei trocando ele Porque eu não... Não tinha muito mais o que fazer, né? Eu já tinha trocado o comparador de fase Já tinha mexido nesses caras Trocado esse daqui E esse cara aqui Eu realizei uns testes com esses capacitores aqui, né? É... E com esses resistores Até esse aqui eu cheguei a usar A mexer não tava ruim não Não tava nenhum problema Mas o problema é esse cara aqui Ele tá... Ele não tava legal Ele tava funcionando, né? Operando Mas não tá... Corretamente Foi só trocar ele e funcionou Demorou um pouquinho aí pra fazer, né? É... Esquentei um pouco a cabeça aí Mas funcionou Tá aí Agora eu vou... Trocar o tubo de volta, né? Olha o lazarinho, tá vendo? Trocar o tubo de volta e... Realizar uns testes finais aí E fechar a TV Ou finalmente... Finalmente Por falar em tubo ruim É... Vamos ver esse tubo aqui Como ele já tá ruim Já tá aqui no circuito É... Observe aqui os contornos Dos desenhos aqui Como ele vai ficar negativo Ele vai ficar branco Mais branco que o... Que a pintura aqui Só pra aumentar o brilho Tá vendo? Ó... Dá pra ver bem aqui, ó O contorno ele fica mais claro Que o fundo, ó Esse aqui é o tubo já era Esse tubo aqui não presta mais, não Ó como ele fica negativo O tubo fica negativo É, esse tubo aí Já era Ainda quero fazer mais uma última coisinha Pra ver se consigo Diminuir o brilho da TV Esse aqui já tá no mínimo Tá vendo? O preto tá muito claro Porém O que pode causar esse problema É o capacitor de acoplamento Do vídeo Aqui nesse circuito Tem esse daí Que eu acabei de mostrar, né Tem esse outro aqui, ó Que já trocou Deixa eu só Já troquei esse cara aqui, né E... Aqui não tem mais capacitor de acoplamento Porque ele é... O acoplamento é feito com trafo, né Sintonizado E... Consequentemente Não precisa de capacitorzinho Pra... Ah, aqui tem até um 22 Provavelmente fazer a sintonia Mas ele também faz o acoplamento Tem esse cara aqui, ó Mas aqui é meio difícil De... É mais aqui na... Esse problema acontece mais aqui, né Na... Pra amplificação E na amplificação final Aqui do vídeo Eu vou trocar esse cara aqui, ó 405 É... É o que dá pra fazer, né Não dá pra fazer Mais nada Porque a gente tem aqui O potencial de brilho Vai pro terra E pro Y Que é a fonte A fontezinha aqui, ó É, vou trocar esse cara aí Não tem jeito Tá aí, pessoal Já praticamente terminei É... Aliás Vocês conhecem o Murphy? Pois é, pessoal Ele atacou aqui comigo, ó O cara fala muito confiante, né Ah, só fechar a televisão e acabou 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 Pois é É o que aconteceu aqui, ó Isso aqui, ó Saiu, ó Esse aqui é o controle aqui do brilho É... Já... Já... Fazia... Só praticamente fechar a televisão Quando eu... Fui... É... Dar um ajuste aqui na... Nesses controles aqui, né E... Saiu aqui na minha mão Esse pedacinho aqui da... O... Meolinho aqui do... Potenciômetro, né Tá aqui ele Inclusive... Deixa eu até pegar a luz aqui Pra mostrar direitinho O... Eu tive até que quebrar ele aqui, ó Porque tava... Essa porquinha tá travada É tudo... Pra travar mesmo, né Porquinha tava travada Esse aqui fica na chapinha E... Eu não conseguia tirar Nossa, foi um sufoco Tive que quebrar as pernas dele aqui, ó Pra conseguir tirar ele Sem danificar a placa, né Tava forçando a placa Mas é... Que danificou Esse aqui tava danificado Mesmo encaixando ele Ele ficou com mau contato Que nem deve ter que melhor trocar, né Acabei trocando aqui a... Esse componente Eu já tô testando aqui a TV Há muito tempo, já Deixar ela ligada aí Umas 3, 4 horas, né Talvez até um pouquinho mais Eu quis fazer um teste Bem legal nessa TV aqui, né O áudio, ó Tá E o Kiko Também Só que o tubo dessa TV Não tá 100% não Eu diria que tá uns 70% mais ou menos Porque esse aqui é o brilho mínimo Já tá no mínimo já o brilho A gente só consegue aumentar o brilho Tá vendo? Ela não tá aparecendo Linhas de retraço É comum quando O tubo vai desgastando, né Ele pode aparecer Linhas de retraço Por pelo menos na grade É... Que não tá atuando corretamente Nesse caso ainda não tá assim, né Eu não chego Não tá atuando corretamente Ou então quando tem muito brilho Ela não consegue Atuar como forma deveria, né Então É... Eu classificaria esse tubo aqui Com 60... 70% Dá pra assistir, né Ele tá legal Ele tá extremamente bem focalizado Esse tubo É uma pena O foco dele tá muito, muito bom Realmente é uma pena Que ele tenha estragado Seja gasto Eu vou ficar de olho aí Quando eu tiver um tubo aí Eu troco essa TV Esse tubo aqui é o mesmo da... Daquelas Philco Ford Inclusive o projeto dessa TV aqui É muito parecido O da Philco Ford é um pouco... Aquela safari, né É um pouco mais avançado É um pouco posterior, né Inclusive a etapa de áudio É feita por um CI Essa aqui não tem CI nenhum Conforme a gente viu, né É que eu sou um homem Que só tem trabalhado Mas tá bem bacana Se diz peão A transmissão, né Que eu tô fazendo Não se diz viúvo Se diz viúvo Tá bem interessante, né O canal não sintoniza nada Porque não tem nada Aqui em São Paulo Sintonia fina Vocês já devem ter visto aí, né A demonstração aí Então é isso aí Agora é só fechar, né Deixa eu mostrar aqui Como que ficou o término Que você viu isso Já tá tudo finalizado, né Soldado aqui também Esse capacitor aqui Ele tava com a perninha quebrada, né Já fiz um... Eu coloquei aqui um pedacinho de fio Pra ligar aqui com o terra, né Ah, pessoal Só interrompendo um pouco A programação aí Eu esqueci de falar Que aqui, ó No plug Eu fiz uma adaptação Porque Os pininhos ali Tavam ruins, né Tavam quebrados Então Eu já Peguei o fio E liguei direto Lá dentro da televisão, né Ele tem uns pininhos Que ligavam aqui O cabo ele encaixava E desencaixava, né Só que não Acho que eu não vou estar Com os pininhos aqui Eles estavam soltos, né Então Não adiantava nada Deixar aqui Porque não dava pra plugar Consequentemente Não dá mais pra ligar Essa televisão na bateria, né Teria que fazer uma adaptação Sem um fio daqui Porque Aqui tem quatro Quatro plugzinhos, né Dois desse lado E dois do lado de cá Dois era pra bateria E dois era pra tomada Então conforme O cabo que você tirava O cabo Põe o da bateria E tirava o outro Põe o da tomada, né Aí Cada um deles Ligava em dois Pininhos diferentes Agora Eu Deixei só o da tomada E inclusive Os fios que vinham Lá pra dentro da televisão Da bateria Foi removido Não teve Não teve o que fazer, né Porque Ficar com aqueles pininhos lá É ruim Aqui também Não ficou muito legal, né Ficou aparecendo aqui Eu acho que se eu não tivesse Só tivesse colado por dentro Talvez teria ficado melhor Mas é isso aí, pessoal O conserto aí da TV, né Vamos só recapitular O que foi que a gente fez na TV Falar nisso Vamos aproveitar Ah, tá aqui, ó Eu achei aqui Os componentes Que eu tirei da TV, né Então eu troquei Isso daqui Que quebrou no transporte Que é o A bobina horizontal, né Que você Mexe na frequência horizontal Tá até meio travado Acho que ele entortou um pouco E travou Troquei Deixa eu ver Troquei Ah, sim Troquei o O seisinho do áudio, né O seisinho do áudio Não, perdão O transistor do áudio Eu falo umas Confundo às vezes Me perdoa, gente O do acoplamento Do vídeo, né Do tubo aqui Da saída do Amplificador de vídeo Eu acabei trocando Mas não Tava muito Grandes coisas, né O que mais que eu troquei Das TV Aqui tem coisas De outras TVs também Aqui os pininhos Olha o que eu tô falando Tá vendo Ele quebra A base dele Quebra, ó E aí fica Ele ficava solto Assim Aí eu achei que Além de ficar feio, né Fica perigoso E pode acabar De quebrar o fio E aí vai dar mais dor De cabeça ainda Tem que abrir a TV De novo Troquei também Um desses dois aqui Era o transistor Do Horizontal, né Do Sincronismo horizontal Então Ele tava Ele não tava aberto Não tava aberto Tampouco em curto Mas ele tava com alguma Fuga, alguma coisa Que não tava deixando De funcionar E troquei também Alguns Alguns Diodos do comparador De tensão, né E mais Deve ter feito Mais alguma coisinha Mas esses aqui São os principais Ficou bem legal Bem legal a televisão Tá bom, pessoal Então Eu agradeço Quem Quem viu o vídeo Até o final Essa TV aqui Acredito que Deve ter Alguém aí Que esteja assistindo Que usou Uma televisão dessa aqui Essa televisão aqui Foi bem Difundida, né Bem Bem conhecida Então Deixa aí seus comentários Que já acharam do reparo E até um próximo vídeo Pessoal Muito obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau